Cada galáxia do tamanho da Via Láctea esconde centenas de milhões de buracos negros, formados principalmente a partir da morte das maiores estrelas. No centro dessas galáxias, os buracos negros supermassivos devoram a matéria suficiente para concentrar milhões ou bilhões de vezes a massa de nosso Sol. Todo mundo conhece os buracos negros como monstros devoradores de matéria e de luz. Mas isso não é o mais interessante sobre eles. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o nosso vídeo sobre os buracos negros e como eles também destroem o tempo. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Realmente, os buracos negros possuem uma gravidade colossal, tão grande que faz com a luz o que o ralo do seu banheiro faz com a água do chuveiro. Para deixar claro, a gravidade é uma força que tenta puxar dois objetos um para o outro. Qualquer coisa que tenha massa também tem atração gravitacional. Quanto mais pesado for algo, mais forte será a sua atração gravitacional. A gravidade da Terra é o que mantém no chão e o que faz com que objetos caiam. É o que mantém os planetas em órbita ao redor do Sol. E o que mantém a Lua em volta da Terra. Quanto mais próximo você estiver de um objeto, mais forte será a sua atração gravitacional. A gravidade é o que lhe dá peso. É a força que puxa toda essa massa do seu corpo. Se você pesa 70 quilos aqui na Terra, em Marte pesaria apenas 26. E em Júpiter, o maior planeta do sistema solar, pesaria 184 quilos. Qualquer objeto que possui massa, seja uma agulha, a Terra ou o Sol, entorta o tecido do espaço. Quanto mais pesado o objeto, mais o espaço é entortado. Um raio de luz vindo de uma estrela distante é desviado pela gravidade do Sol. Mas essa curvatura é pequena demais para tragar os raios. Então eles passam pela nossa estrela de forma suave. Porém, se existe algo em nosso universo em que a sua suavidade não existe, esse algo são os buracos negros. Esses corpos possuem tanta massa que os raios de luz que passam por ali acabam presos para sempre. Daí o termo buraco negro. Tente iluminar um buraco negro com um refletor e ele continuará escuro. Ele vai sugar os raios de luz do seu equipamento. Mas isso não é o mais interessante sobre os buracos negros. Eles também destroem o tempo, ou pelo menos a forma como o tempo passa. Conforme Einstein postulou em sua teoria da relatividade, o tecido do espaço também é o tecido do tempo, pois ambas as propriedades estão intimamente interligadas. O nome desse tecido é espaço-tempo. Da mesma forma que um objeto muito pesado possui grande atração gravitacional. A massa de objeto também está relacionada à passagem do tempo. Quanto mais um objeto afunda, o tecido do espaço-tempo, mais devagar o tempo passa nesse objeto. Se tivéssemos dois relógios com uma precisão um milhão de vezes maior que os atuais e colocássemos um no topo do Banjo de Califa e outro no andar térreo ao fim de um dia, os ponteiros do relógio que ficou no topo do arranha-céu estariam ligeiramente mais avançados. Mas é uma diferença tão insignificante que nem merece ser considerada. Mas sabemos que essa teoria está correta, por causa de algo que você provavelmente usa em seu dia a dia, o GPS. Os satélites que permitem que você não se perca enquanto dirige para uma cidade, diferente ou guiam sistemas avançados de aviões. São calibrados com essa pequena diferença de tempo, uma vez que lá em cima o tempo passa ligeiramente mais rápido do que aqui, na superfície. Mesmo na Terra, que é muito leve em comparação com outros objetos cósmicos. Podemos perceber essa dilatação do tempo. O mesmo efeito é muito mais visível em objetos com maior atração gravitacional. Se colocarmos um astronauta em uma nave que apenas orbita um buraco negro, quando ele voltar para a Terra, décadas ou séculos terão se passado. Se você puder se aproximar do centro de um buraco negro supermassivo, um segundo para você seria o equivalente a um século aqui na Terra. Se alguém com um telescópio superpoderoso pudesse vê-lo como uma estátua, precisando ficar observando um século para enxergar apenas uma piscada de olho sua. E não é tudo. A cada centímetro que você cai em direção ao fundo do buraco negro, maior é esse déficit temporal. Ande o suficiente e seu segundo vai durar um milhão de anos na Terra. Depois, um bilhão. Dependendo da massa do buraco negro, quando você voltar, não haverá nem Terra, nem Sol e nenhuma estrela acesa. Fique tempo suficiente no buraco negro e, quando você voltar, os prótons e nêutrons do universo decaem. E esse deixa de existir. Tudo o que haverá será radiação e escuridão, enquanto isso, poucos minutos se passam no seu relógio. É como se o tempo tivesse praticamente parado, enquanto o resto do universo experimenta a sua passagem normal. Claro, na realidade, você e seu relógio já teriam sido destruídos mesmo antes de se aproximar de um desses corpos celestes. Mas, sem dúvidas, é um exemplo perfeito da natureza assombrosa de nosso universo, onde o tempo não é o mesmo em todos os lugares. E viagens no tempo são possíveis. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho